Bom, basicamente no vídeo de hoje eu vou te ensinar como você pode ter 1 bilhão de força, como você pode formar força no caso, não importa se é 1 bilhão, esse vídeo aqui vai servir pro resto do anime training pra sempre, beleza? Então já deixa o like nesse vídeo e se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, lembrando que a gente tem vídeo todo dia e a gente tem live de segunda até quinta, ok? Jogando anime fighter e jogando Roblox em geral, ok? Então não vai perder, por favor, cara, não vai perder aí, se inscreve, ativa o sininho da notificação e deixa o like nesse vídeo aqui, porque você fazendo isso, você acaba divulgando mais esse vídeo, tá? Esse vídeo aqui é divulgado para mais pessoas, para mais pessoas também receberem ajuda e também assiste esse vídeo aqui até o final, porque se você não assiste ele até o final, o YouTube acaba cortando o alcance do meu canal e isso aí acaba prejudicando de certa forma bastante o meu canal, tranquilo? Então, bora para a área de enrolação e bora para o vídeo, beleza gente? Vamos começar aqui, eu vou ensinar para vocês o truque aqui que é mais utilizado por youtubers, pro players e enfim Se você é novo nesse canal, essa aqui é minha conta secundária, tá bom? Minha conta primária já está na segunda reencarnação, estou com 2 bilhões de força e eu não estou nem formando direito lá, beleza? Eu estou dando mais prioridade para essa conta aqui, que eu infelizmente acabei de dar uma abandonada nela, mas eu vou estar voltando com tudo com ela, beleza? Então vamos lá gente, a primeira coisa que a gente tem que fazer, cara, é obviamente ter um autoclique, tá? Um autoclique, o que é um autoclique Rogério? Ele é basicamente um mecanismo que ele vai fazer cliques no seu mouse artificial, o artificial para quem não sabe é algo que é feito por algo que não seja verdade, tá? Não é tipo, ah caraca, como assim Rogério? Cliques artificiais Basicamente o programa, ele só vai simular cliques reais como se fosse o dedo clicando, tá? Agora eu estou clicando com meu dedo, mas eu vou bindar aqui meu autoclique numa tecla e vou colocar ele para clicar, tá? Eu vou colocar 100 milissegundos e aqui ó, ele está bindado para clicar para sempre, até que eu desligue ele, a cada 100 milissegundos ele dá um clique, tá? Isso daqui é um autoclique, ele faz cliques artificiais, eu não estou dando clique com meus dedos nem nem nada É, você vai precisar disso porque é basicamente a base para qualquer farm automático em qualquer jogo do Roblox, beleza? Você até pode utilizar o Tiny Task, mas o Tiny Task ele é mais para caso você queira gravar um movimento, ou seja Eu venho aqui e quero gravar o Tiny Task, eu quero gravar ele pulando e dando tapa com o autoclique É, você até pode fazer isso, tá? Você vem aqui, gravar ele dando uns tapa, aí você grava e depois você coloca para reproduzir até que alguém freie a gravação Então aqui a gente não vai utilizar o Tiny Task no form, primeiro que é mais complicado E segundo, porque não tem necessidade, aqui o anime training tem uma animação que impede você de cair do game, tá? Então basicamente você não precisa de um Tiny Task para estar pulando e enfim, também para deixar gravar Não precisa gravar um movimento específico e também porque é muito mais difícil de fechar, tá? Então você baixa um autoclique aí, gsautoclique, autoclique.exec, é só esses autocliques aí É só você procurar na web aí que tu acha bastante, não tem muita diferença, só precisa um que dê cliques infinitamente, tá? Aí, isso aí vai influenciar a minha área, Rogério? Não, você pode estar em qualquer área do jogo, tá? Isso aqui é um farm que todo mundo usa no momento, até o último momento que é a, obviamente, aqui o farm da área do Sword Art Online, beleza? Você vai fazer o que? Você vai vir basicamente aqui no boss, é recomendado também que tu tá com pets bons, tá? No máximo tenha dois épicos, tá? Dois épicos, ou tem um deck inteiro de épicos, ou pegue os pets de natal que também são muito bons Ou tenha só um deck inteiro de épicos da área que você tá, tá? Da área anterior não serve Procure sempre procurar pets da área anterior que tu tiver Basicamente, se tu tiver aqui, ó Se tu tiver na área aqui do Sword Art Online, pegue, sei lá, todos os épicos, tá? Eu não peguei nenhum ainda porque eu não abri nenhum, tá? Mas aí, tá prejudicando o farm, tá sim Mas aí, rapaziada, aí não tem muito o que eu fazer, tá? Eu vou abrir aqui alguns pra você quiser Cuidão, beleza, basicamente Você vai vir aqui, se tu vai pegar um deck inteiro de épicos, tá ligado? Pegou um deck inteiro de épicos Aí, beleza, aí tu vai vir aqui Tranquilo, segue viagem, bro É, obviamente, eu não tô com um deck inteiro de épicos Então, tudo faz Mas é recomendado você ter um deck inteiro de épicos Mas, vamos lá Os pets, eles vão multiplicar essas forças Então, você basicamente vai chegar no boys Ou no mini boys O mini boys é basicamente esse daqui Ele não tem todas as áreas, tá? Eu acho que ele só tem a partir da área de Jojo pra cima Que é o mini boys Acho que só ele tem mini boys Então, vou lembrar direito, tá? Mas, basicamente, tu vai também selecionar seus poderes mais fortes Basicamente isso E tu vai precisar, se tu quiser, ficar acompanhando o farm Então, se tu quiser ficar acompanhando o farm Recomendo tu deixar seus golpes mais fortes Mas, tu vai vir aqui Chegou no boss que tu quer Parou aqui Aqui eu, obviamente, não vou escolher esse boss Porque tá um monte de gente, tá? A gente só vem aqui E vem nesse mini boys Pronto, vem nesse mini boys e começou Liguei o autoclique aqui Na moral E eu vou usando meus poderes Porque eu tô aqui acompanhando, obviamente O farm Então, o que eu posso fazer é, sei lá Ficar vendo o vídeo pelo telefone e só ficar clicando no 3, no 1 e no 2, tá? Se eu for sair, eu só deixo aqui Eu não preciso usar o Team Task pra ir clicando nos poderes, tá? Você até pode fazer isso Mas eu não vou fazer, não E também não recomendo, não Só deixa aqui bater, é nóis, tá? Se você tiver um server público Um server VIP E se você tiver um server público E se sentir confortável Ativa o PVP Porque o modo PVP em server público Ele te dá mais 15% de dinheiro, tá? E como a maioria das pessoas deixa desligado Eu acredito, né? Vão vir aqui Vão vir aqui Eu voltei com minha conta aqui principal Que vai ficar mais fácil de mostrar, tá? Basicamente aqui, ó Ele já voltou com mais 15% Tô com 3 bilhões de força Então vamos lá A gente veio basicamente aqui Aqui tem o mini boys Que já tá no mini boys Então basicamente com mais 15% ali de força Não, mais 15% de dinheiro, tá? Então a gente vai ganhar mais 15% de dinheiro Então a gente vai vir aqui no boys e tal Vamos solando aqui o boys, tá? Aqui vai ficar muito mais fácil de mostrar pra vocês Porque ele bate no boys bem mais rápido Tá? Vamos lá, vamos lá Rápido, 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 rápido E aqui, ó Vamos voltar aqui com mais 15% e tal Geralmente de server VIP é mais 5% Alguma coisa mais 10% Alguma coisa assim Eu só sei que não é mais 15% Eu já... Eu farmo geralmente server VIP, tá? A gente veio aqui Pô, pô, pô Pereira Pão Duro Vamos aqui, ó Agredindo aqui o nosso boss Já estamos solando Já estamos terminando aqui Rapidex Rapidex que a gente solva o boys aqui Terminamos, tá? Vamos vir aqui Coletamos, tá? Ele me deu mais 15% Se eu tivesse visto aqui desativado Eu receberia menos 15% Ah, Rogério Mas é só mais 15%? Faz alguma diferença? Cara Claro que vai fazer mais 15% de dinheiro na sua conta, tá? É obviamente que mais 15% de dinheiro Ele vai te dar muito mais resultado Eu tô farmando mais 15% Do que tu não farmando, tá? Então tipo Ah, vai fazer alguma diferença? Cara Com certeza vai, tá? Tu tem que confiar na causa do verdadeiro, cara Confia na causa do verdadeiro Vai fazer muito mais diferença Tu formando com mais 15% de dinheiro Do que tu deixando desativado Claro E se tu for dormir no meio da madrugada E for formar em server público Toma cuidado pra vir num cara com o PVP ativado E acabar te matando Então tem que tomar cuidado Então eu recomendo tu ir em server VIP E tu pegar mais 5% Mais 10% de dinheiro E por mais que seja menos Ele valer a pena Do que tu correr o risco no server público O cara vir Com o PVP ativado Dá a volta em você E tome ele E usar você como farm E ficar de dano, tá ligado? Então É recomendado sim Você acabar Aí Usando em server VIP Tá? Mas se tu tiver confiança Ou se tu tiver num server vazio E ter certeza que ninguém Vai vir com Um PVP ativo Usa Beleza, tá? Porque vai fazer muito mais diferença Tu vai formar bem mais rápido o dinheiro, tá? Então Muito obrigado pra quem assistiu Esse vídeo aqui Vídeo aqui até o final Valeu Tamo junto É nóis E Tchau Tchau